O papel se acende, o caminho vai dominar, e faremos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. Onde vem a tua vida, nós queremos preparar, dizem o que é teu cantão, venha ser em nosso lar. Onde vem a tua vida, nós queremos preparar, dizem o que é teu cantão, venha ser em nosso lar. A segunda velha do César, vem a vida glória, dizem o que é teu cantão, venha ser em nosso lar. Vem se nunca é que o Natal Vem nascer em nosso lar A divina do meu fim Vem nascer e nos preparar Vem se nunca é que o Natal Vem nascer em nosso lar Na terceira vela temos A esperança que te dará Nossa prece e a prima Vem Jesus que vai chegar A divina do meu fim Nós queremos preparar Vem se nunca é que o Natal Vem nascer em nosso lar A divina do meu fim Nós queremos preparar Vem se nunca é que o Natal Vem nascer em nosso lar Vem nascer em nosso lar Nunca não se vai brilhar Bate forte o coração É Jesus que vai chegar Tua diventa, Tua vinda, nós queremos preparar Esse mundo é Teu Natal, venha ser em nosso lar Tua diventa, Tua vinda, nós queremos preparar Esse mundo é Teu Natal, venha ser em nosso lar Tua diventa, Tua vinda, nós queremos preparar